Muito bem, eu quero testar um novo formato de vídeo e conteúdo, e eu quero que você depois me apresente o que você achou desse novo conteúdo. Eu sei que tem problemas de áudio, eu sei que tem problemas de vídeo, não está no melhor dos setups, mas eu estou de férias aqui no Beach Park e parei para testar essa nova forma de apresentação. Deixa eu te mostrar um caso muito interessante que eu quero compartilhar com você, que saiu na Dermatologic Surgery, uma revista de referência à dermatologia, de um caso de anafilaxia, de uma reação alérgica severa numa paciente de 62 anos, que foi submetida a um ácido poliláctico. Ela foi no consultório médico para fazer a injeção de Sculptra, que ela já tinha feito no passado, conforme relata aqui no caso, e ela nunca teve complicação, e mesmo tendo sido submetida no passado a Sculptra, a ácido de alurona e a outros procedimentos, desta vez ela teve uma reação severa. Ela terminou o procedimento, antes de sair do consultório, ela referiu para o médico que ela estava com falta de ar. O médico percebeu que ela estava cheando, e de repente ela começou com um aspecto de urticário, uma reação urticariforme, com formato de urticas gigantes pelo rosto e pelo corpo inteiro. O médico imediatamente se ligou que ela estava com reação, não sabia ainda ao quê, mas de uma forma muito bem preparada, ele pegou adrenalina, que é o tratamento de emergência para casos de reações de choque anafilático, onde isso pode progredir para a obstrução das vias aéreas e parada cardiorrespiratória. Injetou adrenalina na paciente no consultório, claro, felizmente, é um médico que tinha no consultório. Você tem que ir num centro médico fazer pequenos procedimentos, que apesar de muito raro, eu sempre aponto aqui e trago, as complicações existem em todos os procedimentos da dermatologia, mesmo pequenas. Então seria uma fatalidade essa reação alérgica se não tivesse sido tratada, ela poderia evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Mas aí ela fez lá sua esculpa, teve a reação, o médico apresenta, então aqui esse caso que é bastante raro, deu adrenalina, esperou uma hora, a paciente ficou bem, ficou liberada. Depois ela foi no alergista, fez o teste e descobriu que ela passou a desenvolver reação alérgica à lidocaina, ao anestésico, que é frequentemente usado para diluir dentro do esculpa. Então, veja, é um caso bastante interessante, sensato, foi apresentado agora, saiu agora, no Dermatologic Surgery, deste mês, janeiro de 2023, e eu queria compartilhar essa nova forma de apresentação para você. Depois me falam o que você achou, estou mudando aqui os quadros para ver como é que fica, e a gente volta a conversar no próximo vídeo, mas eu vou ler com carinho os comentários aqui. Até mais, um feliz 2024 para você. E aí Obrigado.